Você vai ver uma reportagem do Bruno Tálamo sobre o caso de uma atriz que foi apenas para uma cirurgia plástica colocar silicone nos seios e acabou saindo de lá com uma lesão cerebral que a deixa numa vida praticamente vegetativa. É, já aconteceram vários casos assim, mas olha a coincidência, infelizmente. Tudo isso aconteceu no mesmo hospital onde há 15 dias morreu aquela modelo que foi fazer uma lipoaspiração que já seria a terceira lipoaspiração dela. Então a família da modelo está vindo a público justamente para questionar o hospital. Não é a primeira tragédia nessa área de cirurgia plástica que acontece por lá. Você vai ver agora. Boa tarde, Sônia Abrão. Nós estamos no bairro do Mandaki, na zona norte de São Paulo, para contar a história de uma família que passa por um drama diário desde o mês de janeiro de 2007. Na época, a atriz Ana Ligia Logato sofreu uma lesão cerebral devido a complicações durante uma cirurgia de implante de silicone nos seios. Após a operação, Ana perdeu a fala e os movimentos do corpo e passou a vegetar em uma cama. A família da atriz acusa o hospital pelo ocorrido e tenta judicialmente, já há cinco anos, uma indenização para ajudar a custear as despesas do tratamento, que chegam a quase R$ 5 mil mensais. Todos os detalhes deste caso, você confere a partir de agora, no A Tarde é Sua. Sônia Abrão, aqui ao meu lado a senhora Neuza Logato, mãe de Ana Ligia Logato. Primeiramente, dona Neuza, muito obrigado por ter recebido nossa equipe de reportagem. Dona Neuza, eu queria que você começasse contando como começou esse drama na família da senhora. Então, tudo começou com a vontade dela, né, colocar um silicone, porque ela tinha uma imperfeição no seio, um normal e outro menorzinho, e aí ela sempre teve vontade. Daí foi estudar, se formou atriz, e aí ela se sentia mal, assim, porque estava já trabalhando, ia para o teatro, para a televisão, e ela queria ficar bonita. Daí resolveu fazer a cirurgia, e a gente morava em Portugal, porém, falamos, é melhor fazer no Brasil, que é mais seguro, né. E aí ela veio, minha família toda mora aqui, eu fiquei em Portugal, que a gente trabalha lá. Aí ela veio para a casa da minha mãe, das minhas irmãs, e ficou. Aí ela chegou e falou, vó, eu vou em janeiro, eu venho para cá para fazer a cirurgia. Aí eu falei, Ana Lígia, não faz isso, para quê? Você é tão linda, para que fazer isso, né? Não, vó, eu quero, porque eu me sinto se tem mal, porque eu tenho pouco seio. A senhora não pressentiu nenhum risco? Não, não. E aí ela queria ficar bonita. Ela disse, eu não quero ter seios quando tiver 50 anos, eu quero fazer agora. Algo que poderia ser evitado, na sua opinião? Sim, a gente até falou, não faz, não precisa, você é linda, inteligente, uma menina muito alegre e tudo. Você não precisa fazer isso, mas você sabe, né, como que é. Daí no dia, estava tudo programado para ser no hospital das clínicas, porque ela trocou e-mails, todas as informações, fez exames e tudo para ser. E no último dia, assim, um dia antes, esses médicos avisaram que não dava para ser lá, que ia ser na clínica. Nessa clínica Green Hill. Só que a gente não conhecia também a estrutura da clínica, né, não sei se tinha uma UTI, se não tinha. Minha irmã já estava nervosa, porque isso é uma cirurgia para tal, duas horas e tal. E já era nove da noite, nove e meia, e a Ana ali já não descia, dez horas não descia. E aí, minha irmã pegou, perguntou para os médicos, enfermeira que estavam ali, o que tinha acontecido. E a enfermeira, não, está tudo bem, eu já vim até buscar o sotinho dela, que está tudo em ordem, só está esperando ela acordar para descer. E não foi isso que aconteceu. E na realidade, já tinha ocorrido, né, o caso da Ana Lígia lá. Quando foi três horas da manhã que vieram avisar minha irmã, que a Ana Lígia não estava bem, que ia ser transferida de hospital. O que eles alegaram? O que deu errado? Eles alegaram que era uma paciente de risco? Ou eles assumiram a culpa do médico? O que eles alegam para a senhora? Eles não assumiram nada, disseram que foi uma fatalidade, que pode acontecer com qualquer um, uma parada cardíaca. Eles esperavam que ela fosse voltar, mas como viram que já tinham passado seis horas quase, e ela não voltava, eles resolveram levar ela para uma UTI. Porque eu acredito que lá na clínica não deveria ter uma UTI, né? Se eles precisaram levar para a UTI do São Camilo, é porque ela não tinha, né? Como foi para a senhora receber a notícia de que a cirurgia havia dado errado, que algo ruim teria acontecido com a sua filha? Foi muito ruim. E minha filha sofreu demais. A médica que recebeu ela no hospital disse que foi uma luta contra a morte. Foi constatado que ela teve a parada, eles reanimaram a Ana Lígia, ela voltou e depois continuaram o procedimento. Revolta a senhora saber que essa mesma clínica foi acusada também de erro médico num outro caso recentemente? É claro que revolta, né? E se não parar por aí, vai continuar tendo mais casos, né? Porque já é o segundo e eles falaram que não tinha nenhum. A gente ficou calado durante esse tempo todo, mas agora não deu mais, porque depois que a gente viu essa notícia da Pâmela, né? E foi na mesma clínica e eles disseram que nunca tinha acontecido nada naquela clínica, a gente ficou revoltado. Então a gente resolveu falar, porque como não? A minha filha está aqui há seis anos na cama, sem se comunicar, né? No silêncio a gente não ouve a voz dela, nada. Então é muito triste isso. Desde esse dia, como tem sido a vida da senhora, da sua família? A nossa vida, não sei se pode chamar de vida, né? Porque uma parte nossa morreu. Ela usava tracostomia, tudo, oxigênio. E a gente tinha que ficar revezando, porque ela nunca teve uma enfermeira, 24 horas. A gente que foi sempre se virando com ela, né? E aqui nós percebemos todo um aparato hospitalar, inclusive até uma sonda, que é ligada ao estômago de Analígia, que é a maneira como ela pode se alimentar, né, Dona Neuza? Isso mesmo. É uma gastrostomia que ela tem. A alimentação vai direto para o estômago, porque ela não se alimenta pela boca, né? É tudo por aí, medicamento, tudo. Agora, Dona Neuza, eu queria que você falasse qual que é a rotina, quais são os cuidados que vocês têm que ter? A Analígia tem cuidados, a gente tem que ficar alerta 24 horas, porque qualquer coisa que aconteça, um engasgo, ela pode, né, A saliva ou mesmo de lado pode vomitar e aí vai direto para os pulmões e pode ter consequências mais graves. Então a gente fica sempre 24 horas, tem que virar ela de cada 3 horas de lado para o outro, se ela faz xixi tem que trocar, Porque faz 6 anos que ela está aqui na cama e ela não tem nenhuma escara, né? Ela tem a pele intacta, que a gente sempre hidrata, usa as melhores coisinhas para ela, para ela ter todo o conforto, né? Agora nós percebemos até ali em cima, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para a gente, são fraldas, são remédios, o que ela tem que usar em especial? Quais são todos os medicamentos que ela tem que usar, Dona Neuza? Ela usa relaxante muscular, 4 vezes ao dia e usa um medicamento à noite para ela dormir, que é o Rivotril, 8 gotinhas, e de medicamento no momento é isso, Porque ela já usou muito mais, mas foi diminuindo e agora é isso, mas ela usa a dieta, né, que é cara essa dieta, cada garrafinha dessa está em torno de 40 reais, E ela toma 2,5 por dia, e são fraldas, coisas para cama, que a gente utiliza lençolzinho descartável, tudo para não dar problema, não dar infecção, ela é muito bem tratada. Agora a clínica alega que eles somente oferecem a estrutura do local para a realização das cirurgias, mas os médicos são escolhidos pelos pacientes, isso procede? Ah, eu acho que sim, mas eu acho que já que você está alugando um espaço, você tem que se responsabilizar também para quem você está alugando, né? Ela perdeu a fala, perdeu os movimentos do corpo, atualmente ela vegeta, esse é o estado dela hoje? Exatamente, ela não anda, não fala, o cognitivo dela ficou completamente afetado, não tem movimentos, são movimentos involuntários, e é assim, ela está na cama, vegetando. É irreversível? Eles falam que é irreversível, tanto o primeiro relatório médico, que os próprios médicos do São Camilo, quando ela saiu, já diagnosticaram que ela teve encefalopatia nox, que era irreversível, lesão cerebral gravíssima. Ela reconhece vocês, vocês têm essa impressão? Nós temos, eu tenho, a gente que, nós aqui que mexemos com ela diariamente, né, 24 horas, já conseguimos assim, ter, não é um contato, porque ela não consegue se comunicar, mas o mínimo que a gente entende dela, é que ela se comunica, assim, com o olhar, quando a gente fala, quando vem os priminhos, ela fica emocionada, quando tem os aniversários sempre da minha família, é feito aqui, porque a gente não pode sair, então eles fazem aqui em casa. Então ela sempre fica emocionada, né, chora. Ah, então ela tem reações? Tem reações assim, a gente acredita que ela entende tudo, que ela ouve, só ela não consegue se expressar, né, ó. E se ela tiver consciência dela, é pior ainda, né, porque ela tá sofrendo mais ainda, né? Sabendo de toda condição. E eu consegui se comunicar, não consegui fazer nada, se movimentar, então a gente acredita, porque tem horas que a gente fala com ela, até chora, dependendo do caso que a gente conta pra ela, ou alguém que vem visitar, que ela gostava muito, ela até chora. Às vezes também, quando ela tá com dor, ela começa a chorar sem parar, eu começo a mexer com a mão, com os pés, fazendo exercício. Aí eu falo pra ela, Ana, meu filho tá com dor? Se meu filho estiver com dor, meu filho fica quietinha, que já já vai te dar um remedinho. Aí, naquele momento, assim, aí ela para. Aí, dá um remedinho, aí fica conversando com ela, depois ela suspira bem fundo, a gente manda, ela suspira bem fundo, aí fica quietinha, aí relaxa, dá um remédio pra dor e ela dorme. Aí, dá um remédio pra dor.